O fenômeno é o reflexo da poluição concentrada no rio. A suspeita é que a camada de espuma é causada por resíduos das indústrias do ramo têxtil. Que lida na tinturaria de fios, de malha ou outro tipo de tecido. Então como o rio está lento, essa concentração de detergente é muito grande. Ela só aparece porque quando o rio cai sobre a barragem do Niterói ali e bate nas pedras, então a agitação da água é espumaforma. Então você não vê essa espuma ao longo da cima da barragem porque não há agitação da água. Isso acontece depois da barragem. Então por isso nós estamos tendo muita espuma no Niterói. É justamente isso. Uma alta concentração de detergente e a ação da água na barragem do Niterói. O excesso de poluição nas águas não gera somente a espuma. Ele também favorece a proliferação de aguapés, que se alimentam da matéria orgânica lançada no rio. Algumas pessoas falam que o aguapé é benéfico. Ele é benéfico na situação natural. Agora o que nós estamos vendo no rio da Piscirica é uma situação de praga. Ele proliferou muito, então está tomando o leite do rio. Isso impede a entrada da luz solar, que é vital para a vida aquática. A concentração do lixo que a população joga no rio, ele é retido. Então qualquer poluição que é lançada no rio, o aguapé barra e vai proliferando. Então não há incidência de água, afeta na oxigenação do rio e pode causar uma alternativa de peixe devido a essa alta carga de esgoto que está sendo lançada e não está sendo depurada. De acordo com o ambientalista, é neste local, na denominada Prainha do 48, que os problemas do rio começam, pois se formou um banco de areia que diminui a velocidade das águas. Esse ponto que nós estamos, foi um ponto onde foi muito explorado para tirar areia e que foi acumulando muito sedimento sólido. Então se formou um banco muito pesado, que a cheia do rio não consegue dissipar. Então a tendência aqui é que esse ponto aumente e cresça no volume de sedimento e provavelmente esse ponto encontra com a mata ciliária do outro lado, com a margem esquerda. O que nós temos passado para a prefeitura é da necessidade de se abrir aqui a vazão do rio, porque o rio começa a ficar muito lento aqui e ele não tem como fazer o esgoto depurar.